Para quem está começando, é legal você ter uma visão geral de como que o sistema do FBA funciona. Qual o seu primeiro passo para quem está começando agora a vender na Amazon? O seu primeiro passo é abrir sua conta de vendedor na Amazon. A gente também já vem explicando como que tudo funciona, certo? Você precisa de um documento de identidade, você vai precisar de ou uma CNH, ou passaporte, ou um RG. E você também vai precisar de um comprovante de residência. A partir do momento que você abrir sua conta na Amazon, o passo número dois é pesquisa e análise de produtos à venda. O que é isso? Aqui é quando você começa a pesquisar em fornecedores como Walmart, Walgreens, Home Depot, Chewy, o que seja. Vários fornecedores, varejistas que você consegue encontrar pela internet, onde você consegue encontrar os produtos mais baratos para que você possa os vender na Amazon mais caro. Esse é o seu segundo passo, vendendo produtos na modalidade FBA dentro da Amazon, que é quando a Amazon faz tudo para você. A partir do momento que você encontra os produtos que você quer vender, você precisa que os produtos sejam preparados de certa forma antes dos produtos que você decidiu vender sejam enviados para o armazém da Amazon para que eles possam ser oferecidos à venda, certo? Então você precisa que os produtos sejam etiquetados e embalados antes deles serem despachados para a Amazon. Agora você pode estar se perguntando, mas Márcio, eu não moro nos Estados Unidos. Como que eu vou etiquetar e embalar os meus produtos? Você não precisa fazer isso, é por isso que a gente sempre recomenda, até para quem mora nos Estados Unidos, a gente sempre recomenda um centro de preparação, que é uma empresa que vai agir por você preparando os seus produtos, recebendo os seus produtos, etiquetando os produtos e despachando esses produtos para a Amazon. Ou seja, você não precisa estar fisicamente nos Estados Unidos para poder concluir toda essa operação, porque você vai estar fazendo todas as compras online dentro de sites americanos, dentro dos Estados Unidos. Você vai, quando você se cadastra no centro de preparação, você recebe um endereço e o número de uma suite, certo? Que é o espaço que o centro de preparação reserva para você a partir do momento que você se torna um cliente. Quando você for fazer a compra de um dos produtos que você quer vender no site, vamos dizer no Walmart, por exemplo, basta que você coloque a sua informação de cobrança e o endereço de envio do seu centro de preparação com o número da suite. Assim, quando eles receberem os produtos para você, eles vão saber que os produtos são seus, porque você vai colocar o número da suite e vão começar a fazer o preparo, vão começar a etiquetar e a embalar os produtos para você, para que eles possam ser despachados para a Amazon, que é o passo número 4. Os produtos são enviados, envio, enviados, e se tornam disponíveis a venda dentro da plataforma da Amazon, tá? A partir do momento que os seus produtos são preparados, etiquetados e embalados, o centro de preparação, ou você, se você mora nos Estados Unidos, vai despachar os seus produtos, vai enviar os seus produtos para um dos mais de 150 centros de distribuição que a Amazon tem nos Estados Unidos. Ah, Márcio, mas como que eu vou saber para qual centro de distribuição a Amazon quer que eu faça esse envio? Não se preocupe, é exatamente por isso que a gente está mostrando isso aqui para você hoje. A gente vai te mostrar como que você pode começar aprendendo de forma cronológica, com aulas que vai te mostrar tudo certinho, exatamente como esse sistema aqui funciona em profundidade, de forma detalhada, tá? Você vai saber exatamente como que você gera as etiquetas para o seu centro de preparação, você vai saber exatamente como descobrir para qual dos centros de distribuição a Amazon quer que você envie todos os produtos. Ah, eu vou mostrar aqui para vocês, nos próximos minutos, como que você pode fazer para descobrir tudo isso também. A partir do momento que os seus produtos são enviados para a Amazon, para os centros de distribuição, e eles começam a chegar lá, a Amazon vai colocar os seus produtos disponíveis à venda. Mas, Márcio, disponível à venda aonde? Dentro do site amazon.com. A partir do momento que você cria uma conta, você abre uma conta de vendedor no site da Amazon dos Estados Unidos, você recebe uma loja virtual. A Amazon cria uma loja virtual para você dentro da plataforma deles. Então, por isso que muito diferente do tipo do Shopify, ou quando você cria o seu próprio site, você não precisa criar nada. A partir do momento que você abre a sua conta, a Amazon disponibiliza uma loja virtual para você. Pensa nisso dessa forma. A Amazon é como se fosse um grande shopping center na sua cidade. E as lojas dentro do shopping center é como se fosse uma das suas lojas, a sua loja dentro da Amazon. A Amazon é um shopping center gigante e uma das lojas pode ser a sua dentro da plataforma. A partir do momento que os seus produtos chegam no depósito deles no centro de distribuição, eles colocam os produtos disponíveis à venda para os mais de 180 milhões de clientes, acredito, fidelizados que eles têm hoje. Ou seja, a partir do momento, se você tiver feito isso aqui bem, pesquisa e análise de produto bem, a partir do momento que os seus produtos chegam na plataforma da Amazon, eles podem começar a vender bem rapidamente. Quando os produtos começam a vender, o que acontece? É a Amazon que toma conta de todo o pós-ordem. O que isso quer dizer, fazer o pós-ordem? Você fazendo tudo da forma que eu estou mostrando aqui, os seus produtos vão ficar estocados dentro dos galpões do centro de distribuição da Amazon, eles vão ficar disponíveis à venda. A partir do momento que um produto vender, a Amazon vai tirar aquele seu produto que vendeu do seu estoque e vai enviar para o cliente. É isso que quer dizer que a Amazon vai tomar conta do pós-ordem, mas não só do pós-ordem, né? Eles também tomam conta do pré-ordem. Eles vão estocar os seus produtos, vão armazenar os seus produtos. Se tiver pergunta dos clientes, são eles que vão responder. A partir do momento que o seu produto vende, a Amazon vai pegar o produto, empacotar o produto, despachar o produto para o cliente. Se tiver algum tipo de retorno ou reembolso, é a Amazon que vai lidar com tudo isso também, para que você possa somente focar em continuar crescendo o seu negócio. Como que você vai continuar crescendo o seu negócio? Aqui, sempre fazendo a pesquisa e análise de produtos. E a partir do momento que a Amazon despacha o produto para o cliente, você recebe o seu pagamento pelos produtos que você vendeu. Aí você também pode perguntar, mas Márcio, como que eu vou receber meu pagamento? Eu não moro nos Estados Unidos. Essa é uma das coisas que eu vou te mostrar aqui também, que você seguindo o que a gente está te mostrando, você consegue saber exatamente como que você pode receber os seus pagamentos. tanto morando nos Estados Unidos, quanto morando no Brasil, ou em qualquer outro lugar também. Vou voltar aqui para a apresentação, pessoal. Mas esse aqui é o sistema do FBA. É assim que funciona. Você abre a sua conta de vendedor na Amazon, você começa a fazer pesquisa e análise de produtos. Quando você decidir os produtos que você vai vender, você vai fazer a compra desses produtos. Você vai ter que investir um pouco em estoque. Você vai ter que fazer a compra desses produtos, para que eles sejam etiquetados e embalados perante as regras da Amazon. Os produtos etiquetados e embalados que você decidiu vender, que você comprou, vão ser enviados para o armazém da Amazon, para o centro de distribuição da Amazon. Quando os produtos ficarem disponíveis, eles vão começar a vender, e a Amazon vai ter uma conta de todo pré e pós ordem para você, e assim você vai receber o seu pagamento. Esse aqui é o sistema do FBA, galera. É assim que funciona o FBA.